Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Para isso, você está dando um clique nesse link onde estou passando o mouse. É muito fácil e gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens, material totalmente gratuito para estar se dando para o exame de suficiência, estar se dando bem na carreira de contador, de técnico, enfim, na área de contabilidade, aí está se tornando uma fera. Vamos estar resolvendo hoje uma questão do exame de suficiência de técnico. A prova 1, lá do ano de 2011, questão número 5. O assunto é folha de pagamento, vamos estar resolvendo ela juntos. Uma empresa elaborou folha de pagamento, que será paga até o quinto dia do mês subsequente, e enviou para ser contabilizada. A folha continha os seguintes dados. Descrição, remuneração dos empregados no valor de 100 mil reais, INSS retido dos segurados no valor de 11 mil reais, INSS patronal 20 mil reais. A contabilização dessa folha resultará em um aumento no passivo no valor D. Aí temos quatro alternativas, como sempre vai dar letra A à letra D de dado, temos que estar encontrando a alternativa correta. Ele pergunta então aqui, que a contabilização dessa folha resultará em um aumento no passivo no valor D. Então, o nosso passivo, a conta de salários a pagar, o passivo, vai aumentar em quanto? É uma questão muito fácil, é só a gente estar pegando aqui a remuneração dos empregados, no valor de 100 mil reais, e somando com o INSS patronal de 20 mil reais. Portanto, tem gabarito letra C, de contabilidade, o valor é 120 mil reais. Aí você pergunta, por que o INSS retido dos segurados não? Porque esse INSS retido dos segurados, ele já está incluso aqui, na verdade, na remuneração dos empregados. É apenas uma parte que você vai descontar dos salários dos empregados. Então, isso aqui a gente não vai aumentar o nosso passivo, muito pelo contrário, né? Para a nossa empresa, na visão da nossa empresa, isso aqui é até bom para a gente, porque a gente não vai ter que pagar, vai ter que descontar 12 empregados. No caso, então, o nosso passivo vai aumentar com 100 mil, dos empregados, que é salário, e 20 mil, que é a nossa parte patronal aqui, no caso, de 20 mil reais. 100 mais 20, 120 mil, portanto, tem letra C de contabilidade. 11 mil não entra aí na nossa contabilização do passivo, porque ele já é descontado direto da fonte da remuneração dos empregados. Espero que tenha ficado bem clara aí a explicação, né? Se ficou alguma dúvida, peço que vocês enviem o e-mail aí para o contabilidadetv, arroba hotmail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui nesse link para estar se inscrevendo no canal, é muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso aí a várias questões comentadas, passo a passo, exames de suficiência, de técnico e de bacharel, para estar se dando aí para a prova, e estar se dando bem na carreira de contador. Muito obrigado a quem assiste o canal, sucesso aí na contabilidade. Um abraço, valeu!